Estamos aqui no Pavilhão da Agricultura Familiar, 41ª edição da Expo Inter, a 20ª edição do pavilhão. E esse ano o pavilhão está de cara nova. Nós ampliamos o pavilhão de 3.500 para 7.000 m², mais de 7.000 m². Isso trouxe um benefício, uma possibilidade de a gente fazer inúmeras modificações. Modificações essas que trazem um conforto maior para quem visita e também para quem está expondo. O pessoal pode organizar melhor a apresentação dos seus produtos, trazer um pouco mais de produto para dentro do estande, ficar mais confortável ali dentro. Quem está te entregando o produto, quem fez esse produto, é a mesma pessoa que está te vendendo. Essa é a segurança alimentar que a agricultura familiar passa. A cada ano a agricultura familiar está ganhando um pouco mais de destaque. E esse ano a gente vê que o pavilhão está maior, mais espaçoso. Isso facilita também o trabalho da gente. A nossa expectativa da Espo Inter é as melhores possíveis. Como é a nossa primeira vez, a gente quer mostrar o nosso produto para todo o estado. Mostrar a nossa qualidade e o que a gente tem de melhor para oferecer. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau.